O que está acontecendo nessa primeira parte do treino? Bom, aqui ele está fazendo um trabalho técnico, tático, para testar o time que pode jogar contra o Guarani. O Elias e o Renato Augusto não estão no campo, estão fazendo reforço muscular. Então ele colocou no lugar deles o Petros e o Danilo no meio de campo. E na vaga do Emerson, que está suspenso, ele colocou o Luciano. O Luciano é uma das opções para ataque, a outra, se ele for fazer o básico, seria o Malcolm, como está treinando no time reserva. E a tendência é até que ele mude essa escalação, mude amanhã alguma coisa no treino. Ali são os jogadores que não são utilizados pelo Tite nos dois times que ele está testando nessa formação. Na maioria são garotos das categorias de base. Ali estão também o Emerson, que foi expulso contra o São Paulo, o Mendoza também expulso contra o São Paulo. Enquanto está acontecendo o treino com bola parada, que a gente não pode filmar, vamos aqui dentro ver o que o Diego fica fazendo. Pois é, enquanto isso a gente fica aqui tocando o feed, que é o tempo real do treino. Além das informações que o Ferrari tuita de lá de fora, a gente aprova comentários de internautas, pede sugestões de perguntas também para a coletiva. E vai interagindo com o pessoal aqui que acompanha a gente. Tem uma pergunta aí do Thiago Marques, ele está perguntando por que não coloca o Malcolm. Mudou, o Tite testou o Malcolm no lugar do Luciano, no ataque, mais uma opção de ataque para substituir o Emerson, que está suspenso, foi expulso contra o São Paulo. O Mendoza, que seria o reserva imediato do Sheik, também foi expulso no mesmo jogo. Então o Tite procura um outro atacante para jogar ali com o Guerreiro, o Guerreiro voltando depois de ter contraído o Dengue. Hoje ainda, terça-feira, começo de trabalho, acho que ele vai testar mais algumas formações. Pode ser até o Wagner Love jogando ali do lado, quem sabe improvisar um meio campista, talvez. Diferente das últimas semanas, vai ter tempo para trabalhar, né? É, agora tem tempo de sobra, talvez até coloque o Renato Augusto para fazer a função. Enfim, o Tite tem algumas possibilidades. Se ele quiser ir pelo tradicional, coloca o Luciano ou o Malcolm ali daquele lado. Então a gente tem que esperar, mas eu acho que ele vai fazer mais alguns testes ainda. Diego, e você ficou acompanhando ali pela internet as questões que os torcedores ficam colocando. O que a galera ficou comentando hoje durante esse treino? Muita gente o tempo inteiro perguntando do Guerreiro, né? Que fez hoje seu primeiro treino com bola aos olhos da imprensa, mas ele já tinha treinado ontem à tarde com portões fechados também, treinou com bola. E ele se movimentou bem, mostrou estar 100% recuperado da dengue. A questão dele nem é física, porque ele chegou a perder um pouco de peso, mas já está se recuperando. E quem concedeu coletiva hoje foi o Cássio, o goleiro, né? O Cássio falou sobre essa semana livre de preparação. Falou que é quase como se fosse uma pré-temporada, que o time realmente precisa, o time está um pouco cansado, um pouco desgastado pela sequência. Então ele acha que é hora de o time corrigir algumas falhas que tem mostrado nos últimos jogos, principalmente, claro, a bola aérea. E vamos ver também o que o Cássio falou sobre o Guerreiro. Ele é um jogador que foi fundamental nos títulos também. Não que ele fez tudo sozinho, acho que a gente ganha sempre aqui em grupo, mas ele é um jogador que conquistou um espaço e um respeito muito grande. Acredito que um defensor tenha muito respeito quando joga contra o Paolo. E isso, em jogos decisivos, é muito importante. Acho que nenhum jogador é insubstituível. Acho que todos os jogadores têm condição de ser titular. O Corinthians tem uma grande importância. Mas, claro, ele é um centroavante, um cara que está fazendo gol, é um cara que, de repente, pode ter uma importância maior.